Vamos botar em movimento, porque o Poker não passa nada de um moleque com a cabeça de um jumento. Diagal. Xalé. 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 Yes! Que vó que mano! Faca! Hoje é o terceiro, hoje, é a terceira vez que eu tiro a Valk só hoje. Foi você que votou na Valk, né? Eu tiro, mano, eu tiro ela e o maior que fui eu mesmo. Ah, vai se fuder, Fábio. Eu odeio ela, eu gosto que ela saia, mano. A camiseta da Fúria tá 250, né? Cancelado, cancelado, tá. Me dá uma da Liquid, Poker. Aí, foi sacada de aniversário. Maga, você viu a camiseta da Liquid com o Naruto? A jaqueta? O casaco? Não, dá pra mim. Ficou muito zica, mano. Não, vou te mostrar. Dado de aniversário, Poker. Eu queria, mas ele já deve ter acabado. Eu sei, mano, eu quero essa camiseta padrão mesmo da Liquid. Também queria. Compra pra mim, Pokerita. Tiraram a Valkyria. O nosso ataque vai ser lindo. É, vendido, vendido, vendido. Aqui, Maga, já foi tudo vendido, já. Tudo de Naruto, já acabou tudo. Qual a loja oficial da Liquid, mano? É, store.liquid.com Vou jogar de Tonic. O Poker vai botar essa roupa. Ô, Maga, o Poker vai comprar essa roupa aí quando ele vir lá no espelho, sabe? O Pokerita de mensagem aí, faz a maquia e me dá a camisa da Liquid, entendeu? Calma, mano. O Poker vai comprar essa roupa, olha no espelho, sabe o que ele vai ver? Ele vai escutar essa música aqui. Quando eu olhar pra ele, ele vai assim, ó. Vem pro Luka Hype. É o Luka Hype, mano. Vai ficar a cara do Luka Hype com essa porra. Vai achar que vai tá bonitão. Vou ficar a cara do Zigueira. Aí você olha aí vai vir o Luka Hype lá. Minha tá cá, mano, moleque. Você precisa utilizar seu drone pra localizar o seu drone. A ma loja da Liquid é só em dólar, viaga. Não tem pro Brasil, não. É, mano. Tem que ser em dólar, mano. Essa é a perancura brasileira, pô. Liquid Store é só o BR aqui, ó. Aqui, ó. O drone localizou. Ah. Ô, Poker, se você quer ostentar, você pega seu cachorro, mano. Mais de 500 conto, o cachorro do Poker. Minha, galera. Seu drone localizou uma bomba. É só você botar ele embaixo do braço, sai pro rolê com ele. Caralho, não tem loja oficial. As minhas vão pirar. Não tem loja oficial pro Brasil, mano. 5 segundos. Deixa eu ver quanto é que tá o meu cachorro. Ele vai vender o cachorro dele pra comprar a jaqueta. Como assim, véi? Foda-se, cachorro. Ele tá de 500. Pode variar de 500 a 4 mil reais. Mas o seu não... Nossa, tá sem conta a camisa da Liquid da Marvel, mano. Dá pra mim. É o menorzinho. Então, esse é mais caro. Eu comprei na época. Dá pra mim a camisa da Liquid da Marvel. Dá pra mim. É 100 reais. 100 reais, mano. Onde você tá vendo isso? Eu botei a moeda brasileira, mano. É só você trocar ali a moeda. A ou D. Ah, tem multi, velho. Rebondo meus carregadores! Não dá pra entrar? Nossa, é muito foda, mano. Ah, o quebrou o Kite, calma. O Kite tá na frente, o Kite tá na frente. Não dá pra acertar. Ah, o Kite tá na frente. Quebrou. Ah, o Ben staconado do Garage 2, cara. Vai se foder, mano. Ah, maga. Maga, tem uma... Meluza. Lá em cima, é? É, mano. É boludo essas porra, mano. Esses doentes, mano. Um agente aliado, o restante. Não, Fabio. Não, não é, não. Caralho, foda-se. Pario. Meu Deus. Fabio tá louco. Tá lá fora. É em cima. Subiu a escada. Ele vai entrar aí na frente. Ele vai entrar aí na frente. Ah! Ah, je... Vai, Fabio, confio no 5K, Fabio. Vai. Devagar, Fabio. Destrói o MeLuzi. Destrói o Arame. Dez esquerda. Não, foda-se. Não! Não! Ah! Quase, mano. Grava isso. Vai se foder. Eu tô jogando muito. Muito doido. Esses caras são muito ruins, maga. Caralho, Poké. Mano, a Zabala cantou, mano. Cantou na orelha dele, velho. Nossa, vou salvar isso aqui, mano. Uma cara... Não. Não, não, mano. O que aconteceu? Não, mano. Não, mano. Não, mano. Obrigado.